E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Bom, tô aqui viajando e acabei de ver essa notícia que me animou demais Segundo o pessoal da Rádio Expresso FM O Meia Felipe, que jogou aqui em 2016, se eu não me engano E agradou muito a torcida alvinegra O pessoal da Rádio Expresso FM diz que ele vai voltar Só faltam alguns detalhes pra ele ser anunciado aqui pelo Vozão Já tava tendo aí alguns rumores de que ele iria voltar Algumas páginas já estavam dando ele até como, assim, já acertado Mas agora foi do pessoal da Rádio mesmo Que disse que ele já fechou com o Vozão Daqui a pouco vai estar aparecendo aí na tela de vocês A matéria do pessoal da Será, é C News, que tá aí no Instagram Aliás, eu tô com o Instagram agora, vai estar aparecendo aí na minha tela Pra quem tiver Instagram e lá me seguir Vai estar aparecendo aí na telinha de vocês a matéria Que tá dizendo aí, ó O pessoal da Rádio Expresso FM Disse que o Felipe Baixola aí vai voltar O próprio Lisca e o presidente Robson de Castro já demonstraram interesse no Felipe E agora, com essa notícia, parece que ele já está realmente cada vez mais perto de voltar pro Vozão Então foi esse o vídeo A qualquer novas informações, eu volto aqui Com essas, trazendo aqui vocês as novas novidades aí do Vozão